E a gente volta para esse bloco do programa Esporte Amazônia de hoje, esse papo esportivo que na realidade a gente revelou no início do programa e na verdade se iniciou com uma corrida. Eu acho que tanto a gente conversar também aqui com o nosso convidado, que é o professor Dr. Gilmar Couto, apareceu dois outros segmentos. Além da corrida, caminhada e pedalada. Professor Gilmar, bem-vindo ao Esporte Amazônia mais uma vez. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os espectadores do AmazonSat. Uma felicidade muito grande de voltar por aqui. E realmente, são desafios que são colocados para nós. A corrida, agora vamos chamar de caminhada, corrida e pedalada da solidariedade do Sirmã. Ela entrou na programação da Semana Global de Empreendedorismo. Então vamos fazer o encerramento da Semana Global no Sirmã. Vai ser um grande dia de festa para que toda a população possa participar, conhecer o clube, ir lá ajudar. Nós estamos coletando alimentos, roupas, calçados, sapato e tênis, brinquedos. Enfim, a ideia realmente, você estava falando de solidariedade. Hoje é importantíssimo nós pensarmos nisso, né? Com o nosso irmão, com os nossos amigos, enfim. Então nós estamos voltando aqui para dizer que felizmente a corrida está organizada. Nós estamos aí no encerramento das arrumações aí para que fique bacana e que nós possamos ter um dia festivo, mas principalmente um dia solidário. Eu tenho conclamado muito as pessoas nas redes sociais e nos convites que fazemos para que as pessoas realmente sejam solidárias. Porque o pessoal fica muito no discurso. Aconteceu um problema lá na França e, pô, está todo mundo reclamando, mas ninguém vai se solidarizar. Nós temos um problema em Mariana, gravíssimo. Então é o momento realmente de nós termos a solidariedade, mas com o nosso vizinho. Aqui em Manaus tem muita gente que passa fome, que passa perco, não tem roupa, não tem calçado, não tem tênis. Nosso amigo Alandangelo está fazendo um trabalho bacana, coletando o tênis para dar para outra pessoa que precisa. Vamos parceiro também. Então, a ideia é essa, a ideia nós temos aí, essa parceria, o grupo RGE, que é a Rede Global de Empendedorismo, que tem uma parceria fortíssima no mundo todo. Ela está participando também, certamente estaremos com as pessoas da comitiva da RGE, em nível nacional, mas estaremos com o pessoal do Amazonas também lá. E tem muita gente que está ajudando, já estamos com a camisa pronta, estamos com medalha, número de peito, tudo como tem que ser feito. Mas lembrando a todos os participantes que é uma corrida solidária, isso aí é importante destacar. A gente tem essa preocupação muito grande, porque, além de tudo, sou professor e nós temos essa preocupação em relação a educar as pessoas. E o momento é esse, né, Ronaldo, educar as pessoas para uma prática de atividade física saudável, para que as pessoas possam mudar de vida e, de repente, diminuir aí os problemas de saúde. Professor, como é que está sendo a questão da arrecadação, né, dos alimentos, desses produtos que lá na inscrição, eram feitas as inscrições, né, não sei se ainda dá tempo de se inscrever, se eu poderia falar isso também, como é que está sendo feita essa arrecadação? As inscrições no site, elas encerraram no dia 17, né, e nós, a pedidos, as pessoas foram pedindo que nós pudéssemos deixar aberto, nós deixamos aberto até hoje à noite, né, e algum, é, para a última hora. E o detalhe também, ainda tem gente que reclamou do horário comercial, pô, mas eu sou, é, eu estou trabalhador, não consigo chegar no horário comercial. Então, o que é que nós fizemos? As pessoas que quiserem ir amanhã buscar o seu vídeo, podem fazer a inscrição lá também. Nós fizemos... Lúcia Irmã. A camisa é suficiente para que nós tenhamos esse, é, é, essa tranquilidade, e as pessoas vão levar. Já tem gente levando roupa, já tem gente levando sapato, tênis, já tem gente levando alimentos, e aí eu, quando alguém me fala, e aí, pode levar um quilo de alimento, mas mesmo leve, leve logo um rancho, meu amigo, porque é mais gente que você vai ajudar. A gente tem três entidades filantrópicas, uma delas é, inclusive, é apoiada pelo AmazonSat, o AmazonSat é sempre parceiro. Casa Restauro. Casa Restauro. Então, nós temos o pessoal, os haitianos, tá, no São Geraldo, e a gente tem uma preocupação também com o pessoal, que a companhia atlética também dá um suporte legal, pra que, a Demi, a Demi, acho que é a Demi. Então, a gente também, nós fizemos isso, e tem mais gente pedindo, né, Ronaldo? Tem muitas entidades filantrópicas pedindo apoio, é um negócio impressionante. A ONG SOS, que ali no Parque São Pedro, ontem, entrou em contato comigo também, pedindo brinquedo, pedindo roupa. E onde a gente puder ajudar, eu vou fazer um trabalho também, na ordem, pra que nós possamos conseguir mais alimentos e roupas. O objetivo, realmente, é nós termos um Natal e um Ano Novo melhor. Porque, da forma como se instalou essa problemática desse nosso país, essa problemática econômica, tem muita gente desentregada. Então, acho que se nós fizermos... Entrando em desespero, por exemplo. Entrando em desespero, e aí nós estamos vendo a criminalidade aumentando. É bem preocupante, você vê, é o cara que tá do teu lado. Não tem problema no mundo todo, mas o cara que tá do teu lado, bem do teu ladinho, é o teu vizinho. Às vezes você não sabe que ele tá passando fome, às vezes você não sabe que ele tá com dificuldade pra dar um pouquinho... As pessoas dizem, pô, eu queria muito fazer isso com o meu filho, pra minha filha. É o Natal chegando, e eu tô cada vez mais desesperado. E aí, às vezes, é enverando pro lado do crime, e é isso que a gente quer evitar. E as pessoas procuram, porque tem muita gente de talento, mas acabam não tendo esse suporte. Então, felizmente, a gente tem aí o apoio da Rede Global de Empreendedorismo. Pra nós é uma felicidade muito grande, o pessoal abraçou, nós tivemos na abertura. Eu estive aqui pra falar da abertura da Semana Global. Mil pessoas no auditório do Dom Bosco. Foi sensacional, e nós temos atividades ao longo de toda a semana. E ela vai fechar com o workshop no dia 25 e 26, também na Faculdade Salesiana, na Unidade Leste. Então, se puder mostrar aqui, né, temos aqui vários parceiros. Eu sempre falo, e o Ronaldo já me conhece, que eu digo o seguinte, né, o cara que deu um picolé, ele é um cara importante, porque alguém precisou de um picolé. Então, a gente tem aí muita gente que ajudou. São marcas importantes pra nós, porque são pessoas que estão dando apoio, e não fazem isso apenas agora, né, Ronaldo? Tá aqui bonita a marca do AmazonSat. Não faz isso apenas uma vez, né? Camisa linda, exatamente. Essa que vai ser... Essa é a camisa, né, que foi preparada com o maior carinho do mundo. Demos valor também para uma coisa, pra gente da terra, a gente da terra que tá construindo, que tá conduzindo esse material aqui no São Lázaro, porque também temos essa preocupação. E como você falou, né, saímos de uma corrida pra uma caminhada e pedalada, e o pessoal que quiser fazer o triatlo, vai poder fazer a corrida que começa às 7h15, e no máximo os gotes ser pontual, às 7h15, e volta, a pedalada começa às 8h, o cara vai fazer aí uns 8, 9km de pedalada, e quando voltar, a piscina tá liberada, o cara pode nadar à vontade, vai tá tranquilo. E essa que vai ser a programação, 7h da manhã, o barulho, no bom sentido, vai estar... Já tá, já tá começando, a gente fez um pórtico diferente, um pórtico regional, todo estilizado, como é ali na área do quartel, né, o seu irmão, a gente pediu pro coronel dar esse apoio pra nós, estamos lá com tudo estilizado, diferente, realmente. Uma coisa diferente, um detalhe interessante, né, quem quiser levar a criança, que geralmente o pai e a mãe querem correr, mas não podem ir por causa da criança. O Ronaldo quer ir, pô, mas a pequena não pode ir, não, pode ir, nós teremos uma turma minha da Faculdade de Educação Física da UFAM, de planejamento e de eventos de lazer, eles estarão lá pra receber essas crianças, pra receber as pensões idosas, e ao longo do dia, até meio-dia, nós teremos atividades recreativas, então o cara pode correr, pode pedalar, tranquilidade, porque teremos ali os nossos alunos acadêmicos que estão aí, que estarão sendo avaliados, evidentemente, mas estarão lá à disposição pra atender todo mundo. E no final das contas, quando terminar, também teremos atividade. É um dia festivo, porque nós estamos comemorando a solidariedade, então pra nós é um momento importante, a gente fica muito feliz em poder dizer isso, e é uma coisa que não fazemos apenas um dia, fazemos ao longo do ano, e vamos certamente fechar. Ano que vem já tem mais coisa programada, o pessoal do Viver Melhor pode esperar, nós já estamos programando uma atividade pra atender aos deficientes físicos que precisam de cadeiras de roda, vamos fazer uma corrida pra coletar dinheiro, pra poder comprar as cadeiras de roda, porque eles jogam basquetebol, você conhece bem esse trabalho, eles praticam basquetebol, mas não tem a cadeira adequada, então nós vamos fazer um Dalberson Guedes, eu pedi pra ele vir aqui, o cara correu, é de mim, vamos lá falar, porque você é um empresário que tá ajudando, e eu gosto sempre de destacar um empresário inteligente. Então, o Dalberson Guedes tá dando apoio, agradecer ao Coronel Ernst, que é o presidente do SINAM, tá dando apoio total, pessoal do Exército, General Teófilo, muito obrigado, todo apoio do Comando Militar, e a gente tá fazendo pra que ano que vem nós possamos fazer mais atividades com essa perspectiva. A pessoa vai, paga um valor que é irrisório, 45 reais, o cara guarda um final de semana, em 2, 3, 4 garrafas de cerveja, o cara gasta. Então o cara vai ter um kit à disposição, e o que é mais importante, né? Praticar saúde, fazer solidariedade leva a benefício pra outras pessoas. Com certeza. Professor, eu quero agradecer a sua vinda, desejo muito boa sorte, e estarei lá, fazendo a cobertura, e que cada vez mais as pessoas possam ser solidárias. Inclusive, eu quero até deixar um recado àqueles que gostam das corridas, pedestres, que acontece o ano todo. É verdade. Que quando se tratar de um ano, não tô falando só porque especificamente essa corrida que vai acontecer agora no domingo, não. Mas qualquer corrida, qualquer evento que seja realizado em prol da solidariedade, tente não utilizar essa ferramenta que é a isenção. Colabore também, é uma, duas, três vezes ao ano. É você que participa aí de inúmeras corridas. Tá fazendo um cálculo ontem, se a pessoa for gastar 60 reais numa corrida, em 10 meses ela gasta lá o seu valor de 600 reais em domínio. Mas quando se tratar de algo relacionado a ajudar o próximo, vamos contribuir. Mesmo assim, deste lado a isenção, que você possa cada vez mais fazer e colaborar com o próximo que é o mais importante. E o detalhe, né, Ronaldo? Eu acho que é importante também destacar os organizadores de corrida, porque se cada um de nós que formos organizar um evento, eu faço isso demais, acho muito importante. O pessoal que vai fazer o futebol aí, podia fazer também essa coleta, é legal. E aí todo mundo que for, vai fazer a inscrição, leva um quilo de alimento. Cara, não dá, não pesa no bolso, são dois, três reais. Se tiver condições de levar um rancho, entrega o rancho. Por quê? Porque, e aí eu tenho sempre destacado, né, os órgãos governamentais, tanto prefeitura quanto governo. Eu sempre digo assim, é muito fácil de você ver quem trabalha seriamente, né? Porque tem gente que se especializou em ganhar dinheiro com corrida. O cara tá ficando milionário fazendo o trabalho com corrida, mas não dá retorno pra sociedade. Eu lembro de uma corrida que veio pra cá, ganhou um milhão de reais do município, há alguns anos atrás, e ainda por cima cobrou 80 reais. Isso é um absurdo. E pior de tudo, eu lembro do Pedro Panilha, que tratou muito mal o pessoal da terceira idade. Então, cobra aí, vai fazer a cobrança, cobra quanto quer, mas pede um quilo de alimento. Então, faz como nós fizemos. Nós cobramos 45 reais por conta da taxa de inscrição do site, e pedimos um quilo de alimento. E aí você pode levar o que você quiser, porque é mais gente. E é claro, o Ronaldo tem um trabalho sério, o Ronaldo é conhecido. É fácil de você identificar, porque aí você evita de beneficiar pilantra, que é o que é mais comum. O cara tá ganhando dinheiro bacana, rouba todo mundo, e ainda tem o apoio do governo, tem o apoio da prefeitura, e as pessoas que querem realizar. Fica mais difícil. É complicado. Mas é isso, eu acho que sempre essa consciência tem que ser levada em consideração. É um papel de educador, como eu sou, tenho essa responsabilidade. Se eu não fizer isso, não sou eu, e não faço o meu papel cidadão. Eu acho que tem que pensar nisso, e aí evita, porque governo e prefeitura não é local de estar indo lá pedir ajuda. Na verdade, nós estamos indo lá pedindo apoio, e esse apoio pode ser dado de alguma maneira. É procurar as pessoas sérias. Quando da lei de incentivo nós fizemos isso, nós trabalhamos essa lei de incentivo, e que aí não tinha como pilantra se beneficiar. Ele tinha que mostrar um trabalho, principalmente dar resultado para a sociedade. Porque senão é o dinheiro meu que eu pago imposto que eu estou ajudando a um cara ficar milionário em minhas custas. Nós falamos de corrupção, e a corrupção está aí. O país tem a lama de Mariana, mas tem a lama do Brasil também, através da corrupção. Valeu, professor. Boa sorte lá no que foi. Obrigado. Vai lá, caminhada, corrida e também pedalada. Eu quero agradecer mais uma vez o AmazonSat. Obrigado aí, Ronaldo. Obrigado, Luciano, esse apoio que vocês estão sempre dando, e não é só para nós. É todo mundo que vem aqui, tem sempre o suporte para nós, e é muito importante destacar, porque o canal é uma parceria muito grande e, como eu gosto de falar, o canal está, desde o início, na construção da Semana Global de Empreendedorismo. Então, para nós, é uma felicidade muito grande de voltar aqui e agradecer realmente a vocês e todos os meios de comunicação do canal. O pessoal da rádio, o pessoal do site, enfim, todo mundo deu um apoio para que nós pudéssemos fazer, graças a Deus, um evento de sucesso. Tá certo, professor. Alô, meu irmão. Um abraço. Obrigado. Tá aí, gente. Nesse domingo, a partir das sete da manhã, o barulho, como a gente falou aqui no Bom Sentido, já vai estar acontecendo lá no Círculo Militar de Manaus. Círculo Militar, eu tive a oportunidade de, desde o início do clube, frequentar, né? Meu pai, sócio benemérito lá, desde o início, inclusive no último domingo de tempo foi lá. Mas é um local adequado, um local familiar, vai lá, prestigia, contribua e torne o final do ano, o Natal, as festas do final do ano para aquelas pessoas que precisam, então, claro, que necessitam nesse momento difícil que a gente está enfrentando no país. Vamos lá. corrida, caminhada, corrida e pedalado da solidariedade nesse domingo, lá no Círculo Militar de Manaus, conhecido como Sirmão. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.